Vai, esse é o DJ CK hein, produzindo mais uma no mundo de Narnia Oh, é o bicho hein Oh nanana, 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 oh nanana Oh nanana, oh nanana, a maioria das amigas da minha irmina Oh nanana, oh nanana, oh nanana, oh nanana, olha as amigas da minha irmina Léu da querendo, seca, nanana, oh nanana, oh nanana, oh nanana, oh nanana, olha as amiga Da minha irmina louca e doida querendo, seca! Segurou? Oi, então solta a partida Seca, então solta Não vá E aí, esse é que tá solta a partida E de novo Vá, vá Que eu que vira seu putinho na mente E cantar que esse gostinho é soco Beijo no gordo A maioria das amigas Da minha ex-mina Quem foi que disse pra tu me divulgar Quem foi que disse pra tu me explanar Que eu te pegava no quarto Te fazia delirar Te chamava de gostosa Era mordida sem parar E além de tudo Tu que quis terminar E além de tudo Ela quis me largar Hoje em dia não dá Caramba, seca Vai Oh, nananá Oh, nananá A maioria das amigas Da minha ex-mina Estão querendo seca Nananá Oh, nananá Olha as amigas Da minha ex-mina Louca e doida Querendo se parar Segurou? Oi, então solta a partida Tá seca Não só Não vá E aí Seca Solta a partida E de novo Vai, vai E eu Que vira